Está acontecendo no auditório do Bloco Jota do Campus 1 da FURB mais uma edição da semana acadêmica do curso de farmácia. Na programação, três áreas de interesse do aluno. A gente se baseou no pedido dos alunos, que geralmente eles sempre pedem e gostam mais da questão da toxicologia, que é ali da perícia criminal, manipulação e oncologia. São geralmente os focos das semanas acadêmicas, essa por exemplo. As semanas acadêmicas geralmente são organizadas pelos centros acadêmicos. Nesta edição, a participação de todos os alunos foi maior. Uma das atividades programadas durante a 14ª edição da semana acadêmica é uma homenagem aos 20 anos do curso de farmácia. A data foi lembrada na manhã desta quinta-feira, dia 13. Professores, ex-alunos que contribuíram na criação do curso, participaram da solenidade, além da reitora Márcia Sardá Espíndola. Bom, acho que é importante fazer esse resgate histórico, né? Assim, mostrando para o estudante jovem como foi toda a história do curso. Então é importante trazer os fundadores, eles contarem a história. E muito mais do que isso, né? Eles terem o orgulho do curso que eles idealizaram hoje chegar com excelência. A semana acadêmica segue até esta sexta-feira e a programação completa está no Facebook. O curso de farmácia da FURB já formou mais de mil alunos durante os 20 anos. O curso de farmácia foi implantado em 1999 e desde então sempre é uma luta, né? Para conseguir recursos, melhorias para o curso. E nesses cinco anos todo o trabalho dedicado tem rendido bons frutos, né? Porque a gente tem excelentes profissionais no mercado. Nós conseguimos nota máxima nas avaliações, então como o Enad. Então todo esse trabalho a gente vê que, e esforço diário, a gente vê que está sendo recompensado. E esses 20 anos realmente é o momento para a gente parar e rever tudo o que a gente já fez. E celebrar mesmo, né? As nossas conquistas, os nossos acadêmicos que agora estão no mercado, né? Os farmacêuticos, que a gente sempre tem muito orgulho disso tudo.